Não desanimes Pois eu contemplo a sua angústia E estou vendo o sofrimento seu Eu vou prover o livramento Teu sofrimento chegará ao fim Ouça o que digo, não temas, filho Pra te amparar, estou aqui Fui eu quem estive com Paulo e Silas Na prisão Fui eu quem estive na Índia de Patmos Com o João Não temas, meu filho Eu estou contigo Na tua amada visão Verás minha glória E a sua vitória Já está em tuas mãos Não te preocupes Siga em frente Seja insistente Sou teu Senhor Eu estou vendo E estou sabendo Como é grande esta sua dor Tua oração Estou ouvindo E o que estás pedindo Eu irei te dar Chegou ao fim Teu sofrimento A tua bênção Hoje vim te entregar Fui eu quem estive Com Paulo e Silas Na prisão Fui eu quem estive Na ilha de Patmos Com o João Não temas, meu filho Eu estou contigo Na tua aflição Verás minha glória E a tua vitória Já está em suas mãos Verás minha glória E a tua vitória Já está em suas mãos Não tanto, meu filho Nem é preciso que me digas nada Eu posso ver em sua face estampada As marcas da dor Tal qual um pássaro sem ninho Alguém perdido no caminho Ovelha sem pastor Outra hora tudo era tão diferente Você era feliz por ser um crente Mas de repente resolveu Sair em busca de aventuras E foi pra o mundo a procurar De coisas que nunca perdeu E hoje de noites escuras Seus dias são feitos A paz foi embora E a tristeza invadiu o seu peito O sol que brilhava tão forte Escondeu o seu brilho Mas Deus hoje me manda dizer Que ainda ama você E quer outra vez ser seu pai E chamar-te de filho Outra hora tudo era tão diferente Você era feliz por ser um crente Mas de repente resolveu Sair em busca de aventuras E foi pra o mundo a procurar E foi pra o mundo a procurar De cores as que nunca perdeu E hoje de noites escuras E hoje de noites escuras Seus dias são feitos A paz foi embora E a tristeza invadiu o seu peito O sol que brilhava tão forte Escondeu o seu brilho E hoje de noites escuro Mas Deus hoje me manda dizer Que ainda ama você E quer outra vez ser teu pai E chamar-te de filho E quer outra vez ser teu pai E chamar-te de filho Meu filho É muito bom estar aqui Meu coração Transborda de alegria Cada sorriso de um irmão Me faz feliz Não é hipocrisia É muito grande a emoção Ver meus irmãos Que ainda não conhecia É um prazer te conhecer Poder olhar para você E agradecer a Deus E agradecer a Deus por este dia Vem comigo meu irmão Vem cantar esta canção Vem vamos todos dar as mãos Vem comigo meu irmão Vem cantar esta canção Vem dizer que Cristo é a salvação É muito bom estar aqui Sei que Jesus também se faz presente Já começamos a sentir Ele aqui Ele aqui No meio destes crente A sua glória A sua glória vai descer E de poder Vai encher esta gente E todos aqui sentirão De Deus uma forte emoção Que falarão em línguas diferentes Vem comigo meu irmão Vem cantar esta canção Vem e vamos todos dar as mãos Vem comigo meu irmão Vem cantar esta canção Vem dizer que Cristo é a salvação Nunca imaginei que você Me trocasse por uma ilusão Você inundou de tristeza Meu coração Não sei o porquê que você De repente me abandonou Sem sequer dizer o porquê Me deixou Diga onde é que eu errei Diga o que foi que eu te fiz Você sabe o quanto te amei Fiz tudo pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Tem meu sangue Minha vida Eu morri Por amar você Fui julgado Condenado Açoitado Até morrer Até morrer Fui zombado Humilhado Pendurado Numa cruz Eu sou Jesus Sou Jesus Meu coração ansioso Espera Espera você Voltar pra mim Sei que tamanha Saudade Vai sentir Ah se for hoje Este dia Grande alegria Terei Quando chorando Dizer assim Eu voltei Eu parei uma grande festa Só para te receber Ouça então com carinho O que darei a você O que darei a você Doa paz Alegria Harmonia E felicidade Doa o calor Doa o amor E te levo Pra linda cidade Te dou tudo Que precisa Se até o fim Flores fiel Te dou o céu Dou o céu A aquela Que precisa O que nada Me dá Te amo , Eu O que Eu Peça Eu Te amo E Eu Me dá Eu 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 Às vezes eu fico pensando, imaginando que lindo será A volta do Filho de Deus, pra buscar os seus pra com Ele morar Então sinto meu coração, vibrar de emoção e de tanta alegria Pois sei que Jesus voltará e não vai demorar, já está chegando o dia Os anjos descerão com o alarico e o canto dos gemidos ouvirão a ecoar A noiva se encontrando com o esposo, será tão maravilhoso meu Jesus vou abraçar E quando já estiver no céu, que maravilhoso viver lá na glória Nós os salvos reunidos, cantaremos o hino da vitória Rei dos reis de braços abertos, dizendo bem-vindos filhos do meu pai Pra sempre estarás comigo, o meu paraíso não sairá jamais E juntos formaremos um coral lá na mansão celestial para adorar ao grande rei E eu quero dizer louvado seja o Senhor da Santa Igreja, pois também aqui cheguei E juntos formaremos um coral lá na mansão celestial para adorar ao Salvador E todos cantaremos novo canto e diremos Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que é de vir E da dos sete espíritos que estão diante do seu trono E da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai A ele glória e poder para todos sempre, amém Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Diz o Senhor que é, e que era, e que é de vir, o tonto poderoso Quando em Pátimos estava João exilado numa ilha Ele ouviu uma voz que do alto dizia O que vês, escreve João e envia As sete igrejas da Ásia esta profecia As sete igrejas da Ásia esta profecia Quando João virou para ver quem com ele falava Criu aos seus pés como morto no chão Ele pôs sobre si sua destra Dizendo assim, não temos João Eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas vivo E tenho a chave do inferno e da morte comigo Eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas vivo E tenho a chave do inferno e da morte comigo João viu, em visão e escreveu O apocalipse está escrito Ele viu, filho do homem A raiz de Davi Filho do Deus vivo Vigido à altura do peito com um cinto de ouro Cabelos brancos como a neve Seus olhos como chamar de fogo Vigido à altura do peito com um cinto de ouro Cabelos brancos como a neve Seus olhos como chamar de fogo João viu, em visão e escreveu O apocalipse O apocalipse está escrito Ele foi arrebatado em espírito Jesus Cristo Numa linda visão Ele viu Jesus Cristo O reino, o reino, o alfa e o ômega, o princípio e o fim Todo poderoso, o que é, o que é, o que é, o que é de fim O reino, o seis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim Todo poderoso, o que é, o que é, o que é, o que é de fim O reino, o seis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim Todo poderoso, o que é, o que é, o que é de fim O todo poderoso, o que é, o que é, o que é de fim O que é, o que é, o que é de fim O amor é tão lindo É mais lindo que a linda flor Não há nada tão lindo Lindo quanto é lindo O amor, tudo sofre O amor, tudo suporta É demais quando o amor Vem e bate a nossa porta O amor supera o ódio Dá motivo pra viver O amor supera o ódio Faz a vida renascer É tempo de amor É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar O nosso irmão É tempo de amar É tempo de amar Amar de todo o coração Sei que o amor ainda existe Mesmo que estando em extinção Pra dizer que Jesus te ama Escrevi esta linda canção O amor é a resposta O amor é a saída É tão bom quando o amor Vem, invade a nossa vida O amor supera o ódio Dá motivo pra viver O amor supera a morte Faz a vida renascer É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar O nosso irmão É tempo de amar Amar de todo o coração É tempo de amar É tempo de amar, é tempo de amar o nosso irmão É tempo de amar, é tempo de amar Amar de todo o coração É tempo de amar, é tempo de amar É tempo de amar o nosso irmão É tempo de amar, é tempo de amar Amar de todo o coração Hoje você passa e finge que não me conhece Mas sei que a verdade é outra e você também Se pra você é passado, pra mim é presente e não posso esquecer Você quer fugir de mim, mas eu amo você Hoje você pode até não sentir saudade Mas não aceito meu filho sofrer tanto assim Te lembras que cantou chorando na minha casa de oração Me adorava, filho, com tanta emoção Eu sou o pão, o pão que mata a sua fome Eu sou a água que tira a sua sede Eu sou o caminho, o seu ponto de partida Venha logo que eu te mostro a saída Hoje você pode até não sentir saudade Mas não aceito meu filho sofrer tanto assim Se lembras que cantou chorando na minha casa de oração Me adorava, filho, com tanta emoção Eu sou o pão, o pão que mata a sua fome Eu sou a água que tira a sua sede Sou o caminho, o seu ponto de partida Venha logo que eu te mostro a saída Venha logo que eu te mostro a saída Quando o crente chora na igreja Ele chora contente A alegria penetra na alma um poder glorioso Não é choro de tristeza e nem de amargura São lágrimas de um crente que sente a presença de Deus Deixe fluir o Espírito Santo no teu coração Mergulhe nas águas que desce da fonte Do trono de Deus Como um filho que chora E recebe o presente das mãos do seu pai Ele vai te atender Ele quer te encher de um poder sem igual Eu quero Eu quero Eu quero Falar em mistérios com Deus Eu quero Eu quero O poder do meu Deus A presença de Cristo E a unção do Espírito Deixe fluir o Espírito Santo no teu coração Mergulhe nas águas que desce da fonte Do trono de Deus Como um filho que chora e recebe um presente das mãos do seu pai Ele vai te atender Ele quer te encher de um poder sem igual Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Falar em mistérios com Deus Eu quero Eu quero O poder do meu Deus A presença de Cristo E a unção do Espírito O poder do meu Deus A presença de Cristo E a unção do Espírito 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 Obrigado.